Peço a todos por gentileza que respeitem o meu trabalho, a partir desse momento eu estou trabalhando. Essa live é uma live extra, lembrando, sexta-feira tem a live normal. Hoje nenhum produto tem desconto, todos os produtos que eu vou vender hoje vieram dos Estados Unidos e todos eles sofreram com impostos assim declarados. Então o que acontece? O jogo que eu comprei lá a 10 dólares, eu paguei 6,5%. Eu vou dar um exemplo para vocês de preço, tá bom? Eu paguei 12 dólares num jogo, teve 6,5% de imposto na boca do caixa, é 12,78%. Daí no Brasil ele teve mais 60% de imposto da alfândega brasileira, ele já foi para 20 dólares. A conversão é 5,2, que foi o dólar que eu paguei. Esse jogo de 12 dólares custou 106 reais. O tio aplicou uma média, tem jogos com 20, 30 e 40% de lucro da casa. Então eu apliquei uma média de 40%, eu vou vender esse jogo que eu paguei 12 dólares por 150 reais, mais ou menos. Beleza? Tá caro, velho filho da puta! Compra no Mercado Livre. Tá caro, 10 dólares você pagou e vai vender por 200! Compra a porra da sua passagem, vai para os Estados Unidos, compra, volta, declara e tchau! Tá tudo certo, mano! Tudo que você achar caro defende o seu bolso e não compre, ok? É simples assim, porém, abriu a boquinha para falar, tá caro, tchau, eu já te bloqueio. Aqui, a democracia funciona assim, ou seja, falou, merda, tchau. Você tem o direito de comprar no Mercado Livre, no LX, na Feira do Rolo, na casa da sua irmã, onde você quiser você pode comprar. Não enche o meu saco, porque eu estou trabalhando. É simples, ok? Vamos começar com o suíte bosta. Lembrando, os jogos na live de hoje não têm desconto. Caso você queira, você pode esperar umas duas ou três lives. Possivelmente, o que sobrar aqui irá com desconto para as próximas lives, daqui duas ou três semanas. Então, se você não quiser comprar e quiser arriscar, só um detalhe. Na última live dos Estados Unidos, sobrou menos de 20 itens. Boa sorte! Todos os joguinhos que eu trouxe, apesar de serem bobinhos ou bobinhos, eu nunca vi aqui. Bissimulator, seja você uma abelhinha. 280 reais. Bloodstained, tá, esse eu vi. 330. Mano, Fast and Furious Spy Racers, 270. Pac-Man Museu, 14 jogos do Pac-Man, 270. Geminose. Mano, eu gostei dessa capinha. 180. Pro Deus, 200 reais. Immortal, 200 reais. Game Night Monopoly. Olha que legal, esse aqui é Monopoly e Risk, que é o War. 180. Limited Run em Jamers 2, 390. Moving Out, aquele joguinho da mudança, 320. Dead the Mark. É um joguinho de terrorzinho, não conheço. 320. Terra Trilogy. Mano, bem indizinho, 140. E esse aqui, ó, Shira. Só tem um. John Wick, 280 reais. Quanto era o Windjammers? 90. 390 Windjammers. É Limited Run. Calma que tem mais. Trini, aqui são os quatro jogos, porém, eu não sei se foi usado os códigos nos três jogos anteriores. Considera só o último. Então, ó, de 260, eu vou fazer 200 reais o Trini, tá bom? E aí, vocês consideram só o último. Se não foram feitos o download, a gente não sabe. Beleza, você saiu no bônus. Tá? Mas eu nunca vi a quadrilogia aqui. Mega Man Collection mais Mega Man 2 Collection. Tá? Todos os Mega Mans, 350. Nickelodeon Kart Racer 1, 260 reais. Ó, esse tem dois, porque eu acho o título legal. Gozem Bumps. Oi? 270 reais. É que você não é dessa época, você não sabe o que é isso. Street Fighter, aniversário, 260 reais. Bomberman, 270. Esse quase não aparece aqui, ó. Peppa Pig, 280 reais. Esse toda vez eu trago, ó. Um Ravel, 260 reais. Sonic Mania, 260. Mega Man 11, 260. Esse é novo. O Icatamari é o novo, 390. E esse aqui vocês já sabem, né? Não vendeu, tio guardou. Amangas, na latinha. Todo bonitinho, especial. 390. Não vendeu, tio guardou. Não vendeu, tio guardou.